Estamos aqui no Santa Rita, na estrada Rio Jordão, perto da estrada do Sapiantã. Está nessas condições, sem asfalto e toda esburacada. Mas felizmente, em breve as obras que fazem parte do programa Itapevias vão começar. No total, em nosso Itapevi serão pavimentados mais de 41 quilômetros. O investimento será de 150 milhões em toda a cidade. As melhorias na região vão trazer infraestrutura para o local, melhorando os acessos ao município e a vida dos moradores que passam por essa via. Viemos conferir o início das obras, que estão a todo vapor. Mas não é só o que vai acontecer com a pavimentação, não. Estão em obras a pavimentação da estrada Elias Alves da Costa, estrada de Araçariguama, que sai da região de Ambuitá. Em breve irão iniciar pavimentação no Jardim Nova Cotia, novo acesso de Ambuitá até a Aldeia da Serra, no bairro Monte Serrá, Vila Áurea, Amador Bueno, Jardim Cruzeiro, Vila Santo Antônio da Boa Vista.